Você acha que é possível um diretor cristão fazer um filme de Hollywood? Tipo, não necessariamente que concorra o Oscar, porque não necessariamente o Oscar é sinal de bom filme, mas um diretor cristão que vai colocar ali bons atores, que vai escrever um roteiro com uma mensagem com valor de reino. Você acha que é possível? Eu acho, eu acho. Eu até falo assim, como eu disse, né? Os meus raps, eu digo que eles não são rap cristões, né? Porque os raps cristões, eles focam muito em Cris, sobre o amor dele, eles até pegam e contam histórias de passagem, né? Já as minhas músicas, como eu disse, é meio que uma terapia. Então eu falo sobre meus traumas, sobre o meu passado, e de alguma forma, por eu ser sempre cristão, desde que eu nasci, eu vou pra igreja e tal, é, como se diz, é inevitável que eu vou falar sobre Jesus, sobre Deus e tal, e eu falo nas minhas músicas, né? Eu falo, só que ele não é o foco central, só que eu pretendo fazer isso sim, que se disse, né? Sobre ser um diretor cristão, assim e tal, e pregar sobre Cristo através dos filmes, séries, eu acredito que eu consiga fazer isso, sabe? Eu também, e é exatamente, na verdade, por isso que esse podcast com esse tema existe hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho